E nós estamos aqui na parte operacional da cromática, só 30 anos de mercado, né Paulo? É isso aí, começamos com estamparia e hoje estamos na comunicação visual a todo vapor. Bastante tempo. Estou vendo aqui uns trabalhos da cromática e são bem legais. Tem essas letras aqui, né Paulo? Elas são do quê? O que você fez? Essa letra vai virar um painel, né? Foi feito isso aqui pelo cliente, né? E é uma empresa em que ele trabalha com os containers. Então a gente fez uma placa onde a gente colocou essas letras de PVC. É um PVC expandido, um material leve, fácil, um custo-benefício muito bom. Pintamos na cor que é do logotipo do cliente e fizemos essa aplicação. É um painel bem bonito, diferenciado do que o pessoal está acostumado a ver. Muito legal. Falando um pouco de película para barco, que é um outro nicho de mercado que o nosso amigo apresentador do Namoral, que também é Bolt TV, nosso amigo Deta faz, são as películas para barco. Explica um pouco qual é a diferença desse tipo de película para o residencial e para o home office. O que é, qual é a capacidade dela, o que ela aguenta, sereno, mar, enfim. São películas especiais, né? São películas que normalmente são importadas em formatos diferentes, onde a durabilidade é bem maior do que a residencial. A residencial, por ser interno, dura, eu não vou falar que dura 10 anos, mas daí para mais. Dura muito tempo, ela não vai acabar, porque não tendo incidência de luz, nem agressão de intempéries, nem nada. Agora, no barco, a conversa é outra, né? Porque só a maresia que tem, ou a... é, são essas... tudo o que tem, então, nós temos uma película importada que a fixação é boa, a remoção também não estraga o barco, nós aplicamos uma outra película de resistência para deixar mais resistência em cima, a cor aguenta muito mais tempo, né? Nossas máquinas imprimem o formato que precisar, se o barco for de 40 pés, 50 pés, ela imprime sem emenda, né? Então, é bem legal isso, ou seja, a resistência fica bem maior, você pode colocar na parte de cima, nas laterais e pode ficar na água, não tem problema nenhum, fica impecável. É isso, cromática completíssima. Para o meu projeto, eu estou descansada, porque eu tenho para atendimento ao cliente final, ao construtor, a linha de barcos, a linha de... o que mais que temos? Segurança com as nossas placas. Troféu! Os troféus, os troféus a gente até esquece, é uma coisa bem legal, a gente está trabalhando isso para a parte corporativa, o que significa isso? Troféu sempre a gente fala e lembra de evento esportivo, é bom, a gente também faz. Agora, motivacional a gente está usando bastante. Parabéns, Paulo, obrigada pela parceria, viu? Obrigado, Elisa. Até mais. Vamos lá. Inscreva-se. Obrigado.